Música Para marcar a importância do Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa recebeu na sessão ordinária a representante da Associação Amor e União contra o Câncer. Célia Fernandes contou a história da instituição e falou sobre os serviços oferecidos aos pacientes. A MUC atende pacientes de diversos tipos da doença, trabalha com prevenção, capacitação de agentes comunitários de saúde, oficinas de arte e terapia, educação à distância, orientação jurídica e apoio às famílias. Mutirão de cirurgias, encontros brasileiros de portadores de câncer, ofertas de exames como o projeto Fila Zero e mutirão de reconstrução mamária. Uma preocupação da entidade atualmente em relação aos exames de mamografia que deixaram de ser realizados na pandemia. A incidência do câncer entre as mulheres mais jovens está crescendo muito, por isso a necessidade da mamografia. Mais de um milhão de exames de rastreamento e diagnósticos deixaram de ser feitos durante a pandemia. Isso sinaliza mais casos de câncer para os próximos anos. O deputado Neudi Sareta, que tem acompanhado essa situação, fez novamente um apelo ao governo do estado. A questão da redução das mamografias, da ordem de 30% nesse último ano, claro, muito motivado isso em função da pandemia também, de outras prioridades, mas nós temos feito um apelo para que o governo disponibilize todos os mecanismos necessários para reestabelecer esse número de mamografias para zerar as filas que estão ainda formadas em Santa Catarina. Célia Fernandes esteve no parlamento a convite da bancada feminina, que reconhece e valoriza o trabalho realizado pela instituição em Santa Catarina. A MUC tem uma parceria muito grande com a coordenação da bancada feminina e quero estender esse pedido aos demais parlamentares dessa casa para que possa também se enganjar nesse trabalho voluntário delas, porque diante de todas essas informações técnicas sensíveis a respeito do câncer de mama apresentadas pela Celinha, quero destacar também e enaltecer a história da MUC, uma demonstração de sensibilidade e responsabilidade com as mulheres. Quero agradecer a parceria da LESC, sempre pronta para esse momento nosso aqui esclarecer nossas atividades. Fica aqui nosso agradecimento à bancada feminina, a todos os deputados e o nosso muito obrigado. E não esqueçam, o câncer não pode esperar, a vida é agora.